E a Disney já revelou a data de inauguração oficial da atração Tron Light Cycle Run, que se dará no dia 4 de abril de 2023 em Tomorrowland no Parque Magic Kingdom. A história de Tron Light Cycle Run começa depois de Tron Legacy, onde o filho de Kevin, Sam Flynn, abriu um segundo portal para um mundo digital chamado Grid. O primeiro portal foi construído em Xangai, Disneyland, com o Tron Light Cycle Power Run original. Quando os visitantes entrarem na fila da nova atração, eles se sentirão como se tivessem sido digitalizados e transportados para o Grid. E aí Amém. Amém. Amém.